Música A cerimônia de homenagem aos servidores que completaram 25 anos de UERJ é uma tradição nas comemorações de aniversário da instituição. Em 2017, ano em que a universidade completa 67 anos, a celebração é um reconhecimento a uma vida de dedicação e luta em defesa da universidade. Nós estamos homenageando hoje 116 servidores de todos os campos da universidade. Isso é um reconhecimento a todo o amor, a todo o comprometimento que ele tem com a universidade. Então, nesse momento de crise que a universidade está passando e todos os funcionários do estado do Rio de Janeiro, isso é um alento no coração. É saber que ele nunca foi esquecido pela administração central e pela superintendência de recursos humanos durante esses 25 anos de atuação na universidade. São 116 homenageados, como Eliane Martins Ambrósio, para quem estar na UERJ representa um sonho. O UERJ sempre foi um sonho, um sonho que se realizou. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do UERJ, fazer parte da UERJ. Com muita paixão que eu exerço a profissão que eu escolhi, que eu amo, dentro de uma instituição que eu amo também. Para Holder Limbrum, que integra o corpo de técnicos no campus de Friburgo, ingressar na UERJ representou mudança de vida e o reconhecimento uma celebração. Um reconhecimento muito importante, não só a mim, como a todos os profissionais da UERJ, que tem a gratificação de fazer 25 anos de serviço prestado. A toda a comunidade da universidade, dos cursos que a universidade oferece, e é uma vida dedicada. Edinalda Silva diz que os 25 anos representam uma parcela importante da vida e da concretização de objetivos. Foi uma história de aprendizado. Eu aprendi muito. Tudo o que eu sei hoje foi trabalhando no hospital da UERJ, no Peder Néstor. Tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sei foi lá. Foi a minha casa, era a minha segunda casa. Foi momentos inesquecíveis. Você cria um elo de amor a quem você nunca viu e virava uma família. Era uma família. Eu cuidava dos pacientes, como eu nunca tinha visto ele. E ali nascia um amor. Porque cuidar é cuidar com amor. E eu cuidei com amor. Eu cuidei com amor.